Sabem que a gente tá num mês muito especial, vocês já devem ter acompanhado na mídia, aqui na TV Gazeta a gente tá com uma chamada linda também, pra falar sobre um mês dedicado à amamentação. Hoje a gente vai falar do agosto dourado, com muitas dicas pra incentivar, né, as mamães a amamentarem e todos os benefícios, que eu acho que não é só pra criança, mas é nessa relação, né, mãe e bebê através da alimentação. Pra gente abrir, antes de apresentar tudo pra vocês, a gente fez um VTzinho de abertura, olha lá. Você sabia que o mês de agosto é dedicado à amamentação? O agosto dourado simboliza uma campanha social pela maior consciência dos pais, quanto à importância do leite materno na alimentação dos primeiros anos de vida dos bebês. O dourado faz alusão à definição da OMS, Organização Mundial da Saúde, para o leite materno como alimento de ouro. Estudos recentes mostram que 53% das crianças brasileiras continua sendo amamentada no primeiro ano de vida. Entre os menores de seis meses, o índice de amamentação exclusiva é de 45,7%. O leite materno salva vidas. Seus benefícios ajudam a manter os bebês saudáveis em seus primeiros dias e também na idade adulta. Mas a amamentação requer apoio, encorajamento e orientação. Campanhas podem melhorar significativamente as taxas de aleitamento materno em todo o mundo e dar às crianças o melhor começo de vida possível. Está demais! E olha, eu acho que vai ter aqui algo que vai roubar a cena na nossa pauta. E eu acho que a doutora concorda comigo mais uma vez com a gente, a ginecologista doutora Carolina Curse. Bem-vinda! Obrigada! Tudo bom, doutora? Tudo bem, Carol? Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. Eu acho que vocês já observaram, né? Quem que vai roubar a cena? Que a gente está aqui com o boneco, coisa mais linda, todo mundo apaixonado. Já já nós vamos dar um nome, se vocês quiserem participar. Doutora, eu estava me contando que ele ainda não tem nome, então a gente vai dar um nome já já. Combinado. Para a gente falar desse agosto dourado, que mês lindo, que enfim, eu sou uma apaixonada e uma incentivadora mesmo da amamentação por inúmeros motivos. Mas a gente sabe que muitas mulheres têm dificuldade, outras acabam envolvidas ali numa questão do não conseguir, enfim, e que precisam desse abraço, dessa ajuda e dessas informações para seguirem em frente, né doutora? Bem-vinda! Muito obrigada, Carol. Excelente a gente poder falar sobre o Agosto Dourado. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria que começou em 2017 e já está colhendo frutos, né? No último censo de 2016, a gente tinha, abaixo de seis meses, exclusivos só 4,7% dos bebês. A gente conseguiu bater agora 49% dos bebês abaixo de seis meses que estão em amamentação exclusiva. É bastante! Nossa! É, então assim, esse incentivo, essa busca para a gente ensinar a fazer a rede de apoio, para a gente poder estar falando, estar explicando. E a gente precisa acolher essas pacientes, acolher as mamães, porque as dúvidas são muitas, né? Inclusive, no site do governo, falando sobre amamentação, ele coloca um depoimento que o mais importante que as pacientes, as próprias pacientes falam é a minha rede de apoio. Ninguém nasce sabendo dar de mamar, né Carol? Sem dúvida. Então, a gente precisa aprender a dar de mamar e o bebezinho precisa aprender a mamar. E até esse tempo varia de mulher para mulher. E eu tenho a impressão que eles já nascem sabendo muito mais do que a gente como fazer isso, né? Eu acho que a gente é que complica muitas vezes, embora, claro, é algo muito novo e que merece que a gente dê uma atenção até para o preparo. Vamos começar falando desse preparo da mama, doutor? Não, vamos lá. Então, durante o pré-natal, o que a gente precisa é sempre estar com as mamas hidratadas. Como o corpo inteiro da gente, a gente precisa hidratação. Você sabe, na gestação, a gente precisa aumentar a hidratação da barriga, a gente precisa hidratar as mamas. Mas, antigamente, tinha aqueles mitos de, ah, vou passar bucha na mama, vou machucar a mama agora, porque depois, na amamentação, ela não vai machucar. Isso é lenda, isso é mito, né? Inclusive, vários estudos já comprovaram que se uma paciente insiste na bucha e ela tem uma propensão a ter um trabalho de parto, você auxilia a ter um falso trabalho de parto prematuro. Então, sair esfolando a mama, pega aquela buchinha e tudo mais, não vai rolar. Contra-indicado. Contra-indicado. A gente tem alguns exemplos aqui, até pra ter uma ideia. Existe um preparo que possa ser feito? Eu me lembro que a gente deixava, deixava com a luz, né? Ou tentava tomar sol. Isso, exatamente. O que a gente fala é pra gente pegar as mamas, né? E aí, faz aquele corte na camiseta, bem aqui ao redor, porque hoje a gente sabe que a maioria das pessoas estão morando em apartamento e tudo mais. Então, faz o recorte da camiseta bem aqui na mama e deixa tomar sol. Dez minutos de sol antes das dez horas da manhã, pra não ter queimadura. Isso é de bom tamanho, isso é de uma boa atitude que a mulher pode fazer pra se preparar. Ou colocar a luz. Exatamente, aí a luz direto. Dez minutinhos todos os dias. Isso é super importante. Aí, já já a gente vai falar de pega, né? Bonitinho, como é que deve ser feita a amamentação. Mas eu acho importante a gente comentar o seguinte. Do período, então, que a mulher tá ali preparando, ela começa a preparar, então, com o sol, mais ou menos com quantos meses de gestação? A questão da mama? Então, é assim. Então, pra gente, a gente não tem um preparo específico, né? O importante é, durante todo o pré-natal, ter uma boa hidratação. E durante o pré-natal, aproveita o tempo que você tem, né? Pra ler, pra entrar em grupos de apoio. Pegar essas empresas que dão tantos cursos, que dão tanto apoio, que ouvem as pacientes. E aí, você vai aprendendo. Eu acho que o momento do pré-natal é o momento da informação. É o momento de você saber como é que vai acontecer, que momento. Será que eu vou ter a pojadura do leite? O que é a pojadura do leite? Quais sintomas que eu posso apresentar? Então, isso é importante. Uma boa hidratação, as informações, o sol ou a luz nas mamas, todos os dias. Mas, o mais importante da paciente não é ficar focada e preparo, preparo, preparo. É deixar acontecer. Isso, deixar acontecer. Senão, ela fala, me preparei tanto e aí eu não consegui amamentar. E não tem um preparo, né? Isso que é o mais importante. Então, agora falando de uma questão objetiva, que eu acho que pode ajudar, é pensando no seguinte. O que acontece muitas vezes, após o nascimento, então, a mulher vai ter o colostro, né? Que é aquele primeiro leitinho. Doutora, pode explicar. E me parece que o bebê também já nasce com uma certa reserva. Então, ali na maternidade, ele mama um pouquinho, não chora tanto porque ele está alimentado. E o grande problema é quando a gente volta pra casa e aí já não é mais o colostro, então aí já é o leite materno e a criança já não está mais com reserva, eles sempre perdem um pouquinho de peso, né, doutora? Isso, exatamente. Podemos falar sobre isso também. E aí ele começa a chorar. E aí vira uma afobação o momento da amamentação. Cheguei no ponto? Chegou. Acho que você deu uma boa resumida aí. Acho que é importante. Então, como é que o bebezinho nasce? Então, o bebezinho, ele nasce, ele já nasce com essa reserva. Então, a gente até orienta. Olha, calma, se até as primeiras 24 horas o número de mamadas for menor, fica tranquila. Ele vai dormir mais, ele vai desinchar. É normal haver uma perda de 10 a 15% do peso de nascimento. Então, isso é normal. Nossa, doutora, mas tem 12 horas que o bebezinho nasceu e ainda não mamou. Calma, ele está na reserva dele, ele está direitinho, ele não está passando fome. Depois disso, e vai começar o colostro. E aí o colostro, ele é rico em proteína e aí ele tem baixa caloria. E aí o que vai acontecer? Esse bebê precisa mamar mais, ele precisa mamar mais. Então, ele mama de hora em hora, ele mama de duas em duas e ele tem uma digestão mais rápida. Então, por isso que as pacientes falam, nossa, doutora, mas ele mama tanto, mama tanto. Calma, vai passar essa fase do colostro. Muito rápido. Aí vem a pojadura do leite, que ocorre de 3 a 5 dias de pós-parto. As pacientes vão ter aquela famosa febrinha. Elas falam assim, ai, doutora, eu não estou quente, mas eu estou me sentindo estranha. Estranha. Esse se sentir estranha significa que o leite está descendo. E aí vem o leite realmente e aí as mamadas começam uma digestão um pouco mais lenta, dá mais sustância, dá mais uma energia para o bebezinho e ele começa a espaçar mais essa mamada. Aí que ela consegue colocar livre demanda ou já começar de 3 em 3. A maneira que o bebezinho for crescendo e tendo ganho de peso. E o leite, doutora, é verdade que ele tem então as fases? Uma mata a sede, ele hidrata e depois tem carboidrato e depois que a gordura, por isso tem que esvaziar bem a mama. É isso, por isso que a gente fala, né? Quando você for dar de mamar, você começa primeiro pelaquela mama que você já estava dando. Então, geralmente, a gente falava antigamente, não, troca a mama, a cada 20 minutos troca a mama. Mas aí você está dando aquele leite que mata a sede do bebezinho e não a saciedade. Aí você dá uma mama, troca outra mama, troca outra mama e aí a gente vai estar dando a sede. O leite que dá a sustentação, a que dá a saciedade para o bebezinho é o leite posterior. Porque ele vai ser rico em carboidrato e aí ele dá aquela sustentação para o bebezinho. Então tem que realmente esvaziar para chegar na parte que é o que vai dar o suporte mesmo nutricional. Isso, exatamente. Agora, para algumas crianças, e até pensando na quantidade de leite, acho que também vale o nosso papo, né? Os mitos, então, do que aumenta a produção de leite, o que não aumenta. Se a mulher tiver, então, uma quantidade X e a criança mamar uma mama e ainda chorar, ela pode colocar na outra. Sim, claro. Então, vão ter mulheres aí que com uma mama já vão conseguir dar conta da mamada do bebê. Mas muitas vão precisar, né? Esvaziar uma, depois dar a outra ainda para que a criança fique saciada. Normal. Normal. Não tem problema nenhum. É exatamente isso. Dá toda a mama, avalia, veja se o bebezinho ainda está fazendo a sucção. Uma coisa que a gente precisa entender é que a produção de leite, ela é no momento que você está dando de mamar. A gente não é estoque de leite, a gente não é estoque, a gente é uma fabriquinha. E essa produção ocorre se a sucção estiver correta. Então, o bebezinho também tem a parte dele na amamentação. Ele precisa fazer essa sucção correta. Antigamente falava para pegar toda a auréola. Coitado, e aquelas mães que têm a auréola maior, ele não vai conseguir pegar. Mas ele precisa pegar certinho na boca de peixinho o bico do mamilo. E aí ele consegue fazer essa força da sucção. Quando ele suga corretamente, tem a produção da prolactina e a prolactina libera o leite. Vou mostrar como é que é? Ah, adorei. Ai, que bonito. Já pensaram num nome, gente? Já tem sugestão? Ai, eu fiquei... Não. Ai, que... Você quer um fofo? Assim, de boneco, né? Eu topo um de verdade. Mas tá muito bonitinho. Eu diria que até parece meu filho quando eu era pequenininho. Olha lá, que graça. Muito fofo, doutora. Então, depois da hora que você definir o nome, você me avisa. Tá bom. Tá bom, vamos deixar a Carol batizar o bebezinho. Ai, que graça. Então, vamos lá. Então, o segredo da amamentação é a gente fazer a pega correta, tá? Então, o que é a pega correta? É o bebê abocanhar todo o mamilo dessa mãe, tá? A boquinha. Então, ele tem que ter essa sucção pra ele poder fazer a correta sucção. Mas, doutora, meu bico é pequeno. Doutora, meu bico é invertido. Não tem problema. A gente faz a massagem, então... Me ajuda aqui, Carol. Aqui a gente tem um... É invertido, né? Então, o que a gente vai fazer? O bebê tá na posição de mamar, na posição clássica, mais tradicional, com o bracinho pra trás. Sempre tomar cuidado pra não machucar o bebezinho. Então, com o bracinho pra trás. E a gente faz essa mama exercício, tanto na horizontal quanto na vertical, pra tentar formar um biquinho. Formar o bico, eu coloco o bebezinho, tá? E claro que a gente sabe que hoje tem os corretores de mamilos, que te ajudam a fazer essa sucção. Fez a sucção, formou o biquinho, pode colocar, tá? O que acontece, Carol, que eu acho que é muito importante esse espaço que você tá dando pra amamentação, é que as mães, elas começam a ler muitas informações e aí desistem. Elas já falam, ah, o meu bico é virado, meu bico é invertido, meu bico é pequeno, não vou conseguir. Então, eu acho que isso que é importante, elas precisam ter acesso a essas informações pra ficar tranquila que consegue amamentar, porque a produção do leite tá aqui. E aí, você fazendo o biquinho, você consegue ter essa ejeção. Vai ser um pouco mais difícil no início? Vai. Mas com uma boa rede de apoio, com certeza ela consegue. E doutora, é interessante a gente comentar também dessa parte psicológica e emocional da mãe. E eu citei aqui, rapidamente, um termo que é, quando a criança começa a chorar, vira assim, eu até esqueci o termo que eu falei, mas vira uma confusão. E aí, esse estresse, essa confusão, parece que inibem completamente, não só a criança de tentar apegar e fazer apegar direitinho, como da mãe também, tá numa posição favorável, tá ali relaxada, com paciência pra conseguir. Não é. O que a gente até fala, explica pras mães é o seguinte, um dos grandes erros da amamentação é a paciente tá assim, Carol, ah, tá todo mundo na casa, veio fazer visita, o bebê tá querendo amamentar, pega o bebê na frente de todo mundo, coloca, e ela tá conversando, e ela tá resolvendo as coisas, e assim, ela não se concentra no momento da amamentação. Então, vamos focar, vamos fazer a amamentação, o seu momento, só seu com o bebezinho, sem ninguém, interferência, peça licença pra visita, e aí você vai ter um melhor aproveitamento da amamentação. É isso, gente, tem que diminuir um pouco o estresse nesse momento, tentar se concentrar só no bebê, respirar fundo, e já já eu conto uma história minha que eu acho bacana, que ajuda, mas tem já depoimentos das meninas aí, das mamães, escrevendo pra gente, vamos ver, na tela. Um beijo, rebrigada, amamentar é um ato de amor, infelizmente não consegui, devido ao parto prematuro, mas o pouco que consegui foi transformador e muito, muito gratificante. Re, um beijo pra você e parabéns, sempre uma vitória, né, com tudo, o todo, né, dá certo, é sempre incrível, viu? Colocamos ali um depoimento, já já tem mais, eu vou contar, eu acho que eu até já contei, doutora, eu não sei, sim, alguma pauta que a gente já fez, mas eu nunca vou me esquecer dessa história, e eu acho ela fundamental, e eu me lembro disso em muitos momentos da minha vida. Já passei do momento de amamentação e tal, mas em outras questões, eu não vou esquecer. O João gritava, berrava, e eu comecei a me desesperar, e aí eu chorava, 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 e aí pedi pro meu marido ligar pro pediatra. Aliás, um beijo pro doutor Alessandro Danese, que eu sou apaixonada pelo trabalho dele, eu acho ele fantástico, enfim, eu sempre digo isso. E aí, o Oswaldo falou, doutora, Carol, nananã, o que a gente faz? João tá chorando, ele falou, eu quero falar com a Carol. Aí eu falei, eu não consigo falar com ele, não, não, eu quero falar com a mãe. Você passa o telefone para a mãe. Aí eu atendi chorando, né, doutora? Não sei quem já passou por essa situação, eu atendi chorando, 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 chorando. Primeiro, só fazer assim, Carol, se acalme. Se você não se acalmar, qual a chance do bebê se acalmar vendo você assim? É, exatamente. Aí respirei fundo, aí eu entendi, eu não precisava fazer nada, só precisava me acalmar. E ele sabia disso, e por isso ele queria falar comigo. Então, nesta hora e neste momento, eu agradeço, eu lembro muitas fases da minha vida, porque em vários momentos a gente pode ter um certo nervosismo, e aí logo me lembro, não, calma, para resolver isso, eu preciso me acalmar. E é um ensinamento. Então, meninas que estão amamentando, que estão gravidinhas e que vai nascer, lembrem-se desta calma, depende da gente. Por mais desesperada que internamente nós estejamos, a gente tem que manter a calma. É, exatamente isso, né, Carol? Eu acho que é importante a gente reforçar da sua tranquilidade, né? Foi feito vários estudos e um deles falaram que o pior erro da amamentação é a falta de confiança em si mesma. Ah, eu não vou conseguir. Então, esse é o número um dos erros da amamentação. A gente fala, claro, que a questão da pega tem que ser perfeita, tem que ser correta, mas se a mãe não tiver essa confiança nela mesma, essa autoconfiança, ela não consegue, ela deixa que esse medo do amamentar seja maior do que ela. A gente sabe que é difícil. A gente sabe, a gente não está falando num mundo ideal, onde não tem dificuldades. E por conta dessas dificuldades, é que a gente tem tantos produtos hoje voltados para a amamentação e que te ajudam a passar nesse momento de dificuldade. Tem alguns aqui, né? Isso, Carol. Vamos falar deles, depois nós vamos encerrar falando da alimentação, tá, gente? O que pode, então, não ser muito bem-vindo nesse momento. Isso. Então, é assim, a gente trouxe, nesse seu depoimento da sua telespectadora de prematuro, a gente sabe da importância das bombas que a gente pode... Uma hora a gente vai voltar a trabalhar, né? E a gente precisa ter um auxílio dessa retirada do leite. Então, as bombas. Hoje tem as bombas tanto manual quanto as elétricas, de bico único e de bico duplo, certo? Tá. E agora, o super legal que tem para as pacientes, Carol, é o sutiã hands-free. Ou seja, ela coloca o sutiã, ela acopla os bicos da bomba e ela fica com a mão livre. Ai, sério? Que legal! É muito legal. Ela acopla no sutiã, então fica a bomba lá, montadinha. Aqui tá a bomba e dá no outro a mama. E ela fica com a mão livre, porque o sutiã tá segurando esse bico pra ela. Então, é fantástico. É fantástico. E, doutora, até falando um pouquinho de quem tira leite e tal, tem alguma dica, assim? Porque tem muitas mamães que querem, então, estocar pra essa parte da volta, o trabalho. Como é que a gente guarda, né? Como é que a gente faz isso de uma forma? E que, claro, ela também quer amamentar. Aí ela tem que tirar o que tá sobrando, enfim. Isso, é assim. Quanto mais você estimular sua mama, mais leite você terá. Pode ficar tranquila. Então, por exemplo, a gente pede pra paciente, enquanto você tá dando de mamar numa mama, a outra já vai ordenhando, porque você já tá chamando o último leite, o leite posterior. Então, você já vai ordenhando. E a gente sabe que hoje a gente tem a facilidade daqueles saquinhos que já vem preparado, onde você pode escrever a data que você coletou. Coleta e guarda, nunca na porta da geladeira, sempre na parte interna da geladeira. Porque na porta, a hora que você abre e fecha, tem mudança de temperatura. Quando você deixa no centro da geladeira, não vai ter problema. E aí você vai guardando. Ele guardado, congelado, ele dura 15 dias no freezer. Nossa! Então, você consegue, você consegue fazer uma unha, você faz essa retirada de leite, consegue dar uma volta, consegue... As pacientes precisam disso. Não tô falando que você vai abandonar o bebezinho. Mas as mulheres, elas precisam fazer esse retorno das suas atividades, fazer uma unha, cortar um cabelo. E elas ficam perdidas nesse momento da amamentação. E o que tirou no dia se ela não congelar? Até quantas horas pode congelar? Doze horas, ela precisa congelar. Doze horas. Não, doze horas. Não passa de doze horas. Não pode passar disso, senão começa já a ter desenvolvimento de bactéria. E, de qualquer forma, eu até te perguntei, eu tirei muito pouco, eu tinha a máquina e tal. Eu tirei muito pouco, eu sou muito grata, eu tive a oportunidade de trazer o João pra cá. Então, eu voltei e pude estar o tempo todo, não precisei até, enfim, retirar e deixar ali estocado. Mas acho que é algo muito eficiente que a gente precisa pensar, sim. Então, a tecnologia também nos ajuda. E fazer isso de uma forma tranquila, porque tem muita criança que acorda de madrugada, né, doutor? Exato. Esse leitinho que tá ali também na madrugada, ele salva? Ajuda, salva, né? E lembrando que, como você falou até da questão da alimentação, a gente sabe que hoje tem muitos produtos que te auxiliam nessa questão de cicatrização, que te ajudam. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente passa na lama. Então, a orientação que a gente passa é usar a lanolina pura, que é o composto da pomada. Essa pomadinha aqui. Então, a gente sabe que a gente precisa dessa lanolina. E é claro que a gente não vai usar um monte, porque se eu uso um monte, o bebê escorrega do bico. E sendo ela lanolina pura, ela não precisa ser retirada antes da mamada. Porque ele pode ter esse contato. Não tem problema. Cuidado com o que passa na mama, porque senão acaba queimando a mama. Acho que é o que a gente vai deixar aí pra orientação, né? Vamos só mostrar a mesa, porque eu acho que a parte da alimentação é tão fundamental, porque vai pro bebê. Vai, no final vai, né, doutora? É. Que a gente vai ingerir. É, eu acho que aí a gente tem que deixar duas lembranças importantes. Aquilo que você come é aquilo que você vai compor o seu leite materno. Então, ter uma boa alimentação, um suporte de peixes e tudo mais. E cuidado com as orientações que a gente tem na internet. Então, vou colocar limão na mama pra cicatrizar. Vou colocar mamão. Ah, mas o mamão é cicatrizante. Eu mesma... Ah, aqui estão coisas que a gente não pode pôr na mama. Isso, isso, isso. Já a gente fala da alimentação da ingesta. Então, isso aqui é o que não pode. Não pode, não pode. Tem paciente que coloca o pó do café, Carol, pra cicatrizar essas fissuras. E isso não pode, não pode. Então, na mama, lava bem, passa o próprio leite pra cicatrizar. E precisando, tenha uma lanolina que você possa passar aí na mama. Então, aqui a gente tem o que não deve ser colocado ali diretamente na mama. Eu mesma tive uma paciente que chegou no consultório e a doutora estava com dificuldade. Ela pôs o mel e uma casca de mamão. Ah! Bom, deu queimadura na mama inteira. Ai, gente, muito cuidado. Hoje, ainda bem que a gente tem tudo tão bonitinho, né? Empresas tão sérias aí trazendo o melhor realmente que não vai ter problema. E doutora, a questão dos gases que podem aumentar, os gases nas crianças, a gente também tem que prestar atenção. É, isso aí é, a gente é assim, coitada, a paciente ganha o bebê, já ganha uma lista de não pode, não pode, não pode, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode isso. Não é que não pode. Você precisa ver como é que o seu bebezinho, ele vai reagir. Então, eu fiz uma refeição com feijão e o meu bebê não apresentou cólica, o meu bebê tá tudo bem, ok, não tem problema nenhum, continue comendo o seu feijãozinho que tá tudo bem. Agora, a gente sabe que café, chocolate, chá preto, eles aumentam a presença no leite e aí com isso você vai ver que o bebezinho vai ficar irritadinho e tudo mais. Então, a gente fala que hoje, nos dias atuais, a recomendação é avalie seu bebê. Tá. Com a sua alimentação, ele tá indo bem? Ok. Com a sua alimentação, ele tá irritado, ele tá com cólica, ele tá com gases? Mude a sua alimentação com certeza. E pra encerrar, doutora, como é a orientação atual? Então, o meu já, né, passaram oito anos do bebezinho depois de mamar, de arrotar, de deixar ele ali, né? Isso é importante. É, exatamente. Inclusive, é assim, você fez a amamentação com o bebezinho, coloque o seu bebezinho na posição em pé. A Carol tá doida pra pegar. Ah, não, gente, não. Isso aqui, eu tô amando isso aqui. Então, a Carol pegou pra amamentar. Pegou, então já amamentou. Exatamente. Ah, combina, não combina? Combina. Aí, bebê mamou. Sempre em uma posição com a cabecinha superior. Isso, viradinha, né? Isso, viradinha, amamentou. Terminou de mamar, a gente vai colocar pra que ele não tenha um refluxo, você coloca numa posição mais ereta. E aí, espera ele ter um arroz, um litílio, um liberal. Tá indo bem, Carol. Acho que ele... Não, eu me lembro que essa contagem era aquela que é eterna. Esse é o momento que mais demora. Exato. Até tantos meses, eu tô me falando, 20 minutos. Aí, passou três meses, sei lá, 10, 15 minutos. Exato. E eles não vão fazer um barulhão. Não. Não é uma coisa assim, né? Então, às vezes, as mães ficam esperando o barulho, mas calma, às vezes não vai ter barulho. Não vai ter barulho, mas o tempo vai ser o suficiente pra descer. Pra não ter o refluxo. É, gente, importante. E essa parte, ai, eu sou, eu sempre fui muito cuidadosa nesse sentido, né? Porque, enfim, a gente não sabe, né, se vai regurgitar e tal. E normalmente regurgita nesse período que ele tá ali. Então, não peque pelo excesso. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. 20 minutos. Que seja, ai, meia hora, ai, meia hora. Ai, de madrugada, meia hora ele em pé. Ai, de madrugada, meia hora ele em pé. Eu nunca, 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 e aí tinham vezes, assim, que eu até levava, assim, pra minha cama e sentava no meio, porque, às vezes, a gente pode, isso é muito sério também. A gente pode estar com sono ali a mais e a criança pode, enfim. Então, eu me lembro que de madrugada, sempre acordei, meu marido, ele fala, fica de olho, porque, às vezes, você, né? Então, gente, são coisas que a gente fala, assim, que até parece um papo que a gente tá conversando com amigas em casa e tal, mas isso é sério. Então, mamães, prestem atenção, acenda a luz, né? Não precisa ser uma luzona, mas um pouquinho de luz, porque a gente tem que estar acordado ali pra fazer essa parte da amamentação, principalmente de madrugada. Mas é um período maravilhoso. Pena que acaba! Doutora, obrigada, viu? Eu que agradeço. É um super prazer sempre tê-la aqui. Eu que agradeço. Grandes dicas, vou deixar no Instagram da doutora também, arroba doutora abreviado, ponto, aí é carolina cursi, tudo junto, arroba doutora abreviado, ponto, carolina cursi, tudo junto. Você já encontra o trabalho. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Um beijo. Gente, e o nome dele? Aí, pra mim, ele tem cara de guguinha? Luca? Luca, pronto, a fuzida. Luca. Não ficou mais bonitinho, ficou Luca. Luca.